Galerinha, eu estou aqui na feira, eu quero encontrar aqui Maria, lá do Alecrim, vai ganhar né Maria? Maria do Bairro do Alecrim! Ei, como é que está em promoção lá? Vence o senhor! Hoje eu vou lá, hoje! Se Deus quiser! Vou ter um desconto bom lá, pro Natal zoeira! Ei, então se bora lá para Maria! Tchau!